Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos a mais um vídeo de chatá! E eu decidi começar esse vídeo assim mesmo, bem na loucura, com a roupa velha, né? Eu acabei de tirar as tranças, o cabelo fica estranho, fica bom, mas fica ruim, enfim. E aí, hoje eu decidi testar com vocês o novo creme da Pantene, que eu estava assim, morrendo de vontade. Na verdade, eu queria testar a linha toda, mas eu não sou blogueira que recebe. Eu tenho que ir lá e comprar o negócio do dinheiro que você tem que ter. Daí eu não tinha, daí eu comprei apenas o creme pra pentear, que geralmente é o que eu mais priorizo nas linhas e etc. E o olhinho também, então a gente vai testar. Pra não ficar só mais um vídeo de resenha aleatório, eu vou fazer a comparação do novo creme pra crespo e do antigo que já existia, ok? Então, vamos lá! Queridos, nós retornamos da lavagem do cabelo e este é o estado que ele se encontra, extremamente seco, né? E aí eu não queria sair do tema, eu queria ficar no tema Pantene e usei os produtos que tinham aqui em casa, que foi esse aqui. Que é um shampoo que eu sei que lava bem, não sei se foi uma boa ideia, porque meu cabelo ficou um verdadeiro ninho de mafagafos, não é mesmo? Usei esse condicionador, que também tinha por aqui. Na verdade, eu ganhei porque eu comprei creme dentro oral B. E esse aqui, que é aquele creminho da preguiça de 3 minutos, que realmente funciona muito bem. Mas o cabelo estava num emaranhado tão potente, que eu fiquei horas desembarassando, e o cabelo caiu muito, e etc e tal. Mas, né, quem põe trança no dia que tira é assim mesmo, é normal, é triste, mas é normal. Nosso cabelo cai muito. Enfim, o teste que a gente vai fazer hoje é o seguinte. De um lado eu vou usar este creme aqui, que é o antigo, pra cabelo crespo, que é o antigo assim, que já existia, e eu já usei ele antes. Só que assim, Pantene aqui em casa é o seguinte, meu pai acha promoção no mercado, ele compra um monte. Tem no banheiro, vou usar, é desse jeito. E eu, mas eu cheguei a comprar um creme desse, só que assim, ok, sabe assim, não é nem tipo, ah, nem, hum, é tipo, sei lá. Ok, enfim, funciona, mas ok. E a gente vai testar esse aqui, ó, que é a linha nova, maravilhoso, olha que balagem, olha essa embalagem, por favor. Isso aqui é uma beleza, uma maravilha, olha que lindo. E o cheiro também é bom, porque eu já cheirei ele lá na loja, enfim. E aí ele vem escrito creme para pentear, tem esse que é pro crespo, eu comprei esse por motivos óbvios, e tem o para cabelo cacheado, então esse é para 4A, B e C, e os outros devem ser curvatura 2, né, enfim, nem li direito. E comprei o óleo também, porque, tipo, porque não, né, e óleo eu sempre uso. Ele não tem, assim, parafina e tal, e o creme para pentear também não, espero que não, espero que eu tenha leite certo, é, não tem também. E o óleo, que é para todos os tipos de cachos, enfim, aí caiu a coisa. Vamos aos preços. Esse aqui, que já existia há muito tempo, tem 240 gramas, e ele foi um preço acessível, R$15,90. Pouco creme, porém não tão caro, certo? E essa linha nova, revolucionária, maravilhosa, que controla os frizz, este creme de 225 ml foi R$23,99. Né? Ok. O nosso querido óleo aqui, de 95 ml, foi R$29,99. Assim, caro, né, amigos? Meio caro mesmo, não vamos mentir, né? É caro e a gente tem que ser, ser sincero, eu vou precisar umedecer aqui o meu cabelo, porque não vai dar certo para a gente aplicar. Então, ok, esse lado é o lado mais tenebroso do meu cabelo, então eu vou aplicar essa linha nova, para ver se ela faz milagre. E esse é o lado que geralmente se comporta, entendeu? Então, desse lado eu vou aplicar esse outro aqui, que eu já conheço, tá bom? Então, vamos ao teste. Ok, amigos, ele é um creme levinho, assim, cheiroso, só que meio oleoso. E eu acabei passando mais do que eu precisava. Primeiro eu enluvei o cabelo todo, e depois eu fui fazendo fitagem, porque é o que funciona para mim. E é claro que, né, fui umedecer o cabelo e o borrifador parou de funcionar, porque a vida de pobre é essa mesmo, enfim. Pela formulação aqui, eu não entendo a maioria dos componentes, mas consigo identificar óleo de coco e panthenol. Eu acelerei aqui, confesso que gostaria de finalizar o meu cabelo com essa velocidade, olha só, que sonho! Estamos aqui novamente na luta com o borrifador, não é mesmo? Estão sendo humilhada, enfim. Agora a gente vai usar o Pantene antigo, que é para cabelo crespo. Ele vem escrito Cachos Hidravitaminados para um crespo definido e hidratado sem sal, enfim. A fórmula dele, eu não entendo muita coisa aqui não, como sempre, né? Só tem componente que eu não entendo. Mas enfim, ele é consideravelmente mais consistente do que o outro. Olha como esse lado aqui já deu mais peso do que esse lado aqui. E eu fiz o mesmo procedimento, eu faço a mesma coisa dos dois lados. O cabelo não tá nosso, que super desmaraçado, né? Ai meu Deus do céu. Enfim, ó. Esse lado aqui do meu cabelo é o mais terrível e rebelde, mesmo assim, né? Mas olha como esse aqui deu mais peso. Esse aqui é o antigo. Olha como deu mais peso. O botox do meu cabelo acho que tá começando a sair. E aí fica essa raiz, parecendo que eu relaxei o cabelo, né? Afinal de contas, é química da mesma forma. Agora, eu vou passar o olhinho só pra criar uma camada de alguma coisa, né? Vamos conversar sobre ele primeiro. Pera aí. Vamos ver o que... Gente, meu cabelo tá caindo assim, ó. Olha esse aqui. Espero que eu não fique careca. Porque não é agora que eu quero ficar careca. Vamos ler esse olhinho aqui. Só um momentinho. Bem senhora. Vem escrito basicamente a mesma coisa. Desenhado por cientistas e estilistas. É o momento de uma revolução castilhada. E a Pantene está chamando todos os cachos, ondas e crespos, blá blá blá. Enfim. Modo de uso. Pode ser utilizado em cabelo seco ou molhado. Aplica ao longo do cabelo para fortalecer contra os danos mecânicos. Ou seja, protege aí dos negócios, né? Aqui, abre. Abrir aqui. E ele é o quê? O puro silicone do milho verde, né? O puro creme do milho verde. Tem de meticonol. Lá, lá, lá. Mas tem aqui óleo de coco. E acho que é só. E pantenol. Tem pantenol aqui nele também. Enfim. Ele promete ser antifreeze. Vou passar assim. Depois vou secar com o secador. Óbvio. Porque tá de noite. E eu já venho mostrar o resultado pra vocês. Hum. Parece que o óleo, o cheiro é melhor. Não sei se... Porque o perfume tá mais concentrado, né? Mão escorregando. Agora eu vou secar meu cabelo. Espero que seque muito rápido, porque... Tô terminando de assistir uma comédia romântica, né, gente? Daí eu tenho prioridades. Eu seco sem difusor mesmo. De qualquer jeito. Chegamos ao momento da decisão. Temos aqui este lado, que foi finalizado com este aqui. Só lembrando. Tirou o óculos. E este lado, que foi finalizado com este aqui. No negócio do tato, se a gente for falar do tato, da sensação, a sensação desse lado está muito melhor. Ó, não tá molhado, o cabelo está seco. A sensação desse lado está muito melhor, o cabelo está mais leve. E eu acho que eu passei a quantidade, assim, parecida de creme. Na verdade, eu não sei. Porque, assim, a textura desse aqui é muito mais leve. E aí eu fico muito desconfiada com cremes leves. E pode ser que eu tenha passado um pouco mais do que precisava. Então, este lado eu sinto que está leve. E este lado, assim, não está pesado, tão, assim, pesado. Mas ele está meio pegajoso, né? Então, talvez este aqui eu precisasse usar menos. É porque eu estou acostumada a usar cremes de curvatura 3 a 4. Este aqui é para 4. Talvez ele tenha mais óleo na composição, etc. E eu precisasse, assim, de menos produto. Enfim. Mas, visivelmente, visivelmente... Eu acho que este lado está melhor. Meu cabelo está todo desbotado, todo sem cor, sem forma vazio. E ele está todo torto também, como a gente pode ver, né? Mas é isso que está sendo questionado aqui neste momento. Os dois lados têm um pouco de definição. Mas eu percebo que este lado aqui está mais seco. Sabe? Ele está um pouquinho mais seco. E ele está um pouquinho menos definido. Já é meio que a característica dele mesmo. Só que a sensação não é boa deste lado aqui. Eu não estou sentindo uma sensação boa. Vou precisar dar uma segunda chance para este creme, assim. Para dizer se gosto mesmo ou não. Por enquanto, este aqui... Este aqui compensa mais, tá? Os dois têm elevado a vitamina e tal. Este aqui compensa mais. Pelo resultado no meu cabelo, que é 4. Só Deus sabe o quê. Aí, para finalizar bem assim, eu vou passar aqui... Nessas áreas... Né? Ó, no geral, o resultado não me decepcionou, sabe? Só que este aqui é 8 reais mais caro. Eu sei que tem vários fatores que podem influenciar no resultado de um creme. Mas, né? 8 reais a mais. Enfim, eu gostei dele, sim. Ele é cheiroso. Ele aparenta ser leve, afinal, não é. Né? Mas eu gostei dele também. Olha, então, se o seu cabelo é tipo 4, acho que você vai gostar. Né? Vou virar assim. Só que eu acho que talvez você precise usar menos. Que foi o que eu fiz. Continuarei usando, com certeza, que o cheiro me agradou. E talvez eu teste, assim, usando um pouquinho menos de produto. Né? Que eu tenho o costume de usar muito, muito produto, né? E desse lado aqui eu usei muito, muito produto e pra mim tá melhor. E essa cor precisa ser arrumada no nome de Jesus. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô até aliviada de estar com o meu cabelo de volta, sem trança. Enfim, poder cuidar, poder fazer um monte de resenha aqui no canal, que eu gosto muito de fazer. Então é isso. Se inscreve no canal, me segue no Instagram se você quiser, tá bom? Você vai me ver muito com essa blusa, porque é a minha blusa preferida. Baratinha da 100, enfim. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!